Salve, salve, heróis! Dom Leon, mais uma vez, canal Rush My Magic e dessa vez, galera, trazendo aí mais uma atualização aqui pro canal, né? E tudo aquilo que eu mostrei que ia vir, realmente veio nessa atualização eu não esperava que iria vir as três skins, eu só esperava uma acabaram vindo as três e vamos mostrar aí o que acontece, então, ó despertada a Reket, como eu tinha mostrado pra vocês, né? energia plutônica aí o ataque de Cerberus fornece a Reket um escudo de absorção de dano e quando ela lança um ataque impulsionado pela Benção de Hades aumenta o dano de ataque permanente do Cerberus ou seja, a Reket vai ficar excelente a partir de agora, hein? ajuste no look aí, né? que a abertura salvação não vai funcionar se ele for o único o único membro da equipe e aqui as skins a Osaka-Abi da... da... Coco, né? que é a arte de matar é... quando ela lançar a Ultimate lá, né? quer dizer... calma aí, não é a Ultimate eles... quando a gente tinha olhado lá, era a Ultimate mas agora não, agora é a Bala Mágica é... é baixar a armadura inimiga e quando entra pela primeira vez em estado de Bala Mágica os ataques básicos têm efeito de ricochete a primeira vez só a gente tinha visto isso no... no efeito, né? Bala Mágica... mas, cara, eu achava que era o Dançarino das Sombras porque quando a gente tava olhando lá os efeitos era o Dançarino, né? é... Medéia virou a Vidente e a Teia Perversa é aquilo mesmo que eu tinha mostrado, né? ela joga... quando ela joga o negócio pra dar o silêncio entra uma teia, dá silêncio todo mundo dando contínuo e o efeito fica até a Teia acabar o Delfos que é o que a gente não tinha conseguido identificar o que funcionava tá aí... é... por Delfos com a queimadura que é lançada aumenta a penetração mágica dele pode acumular até cinco vezes depois de ser ativado três vezes ele entra em modo de raiva e adiciona um bônus é... no dano baseado no HP máximo do... adversário Melhoraram, voltaram a melhorar agora Escorpião, né, porque tava ridículo Então tá aí o esporvo Escorpião, ele aumenta Ele ficou com mais tempo No efeito que durava Ele Tá durando mais tempo agora, o efeito de imunidade E o intervalo de ativação Foi diminuído também Olha que beleza, Escorpião volta A ser uma coisa pra ser usado Correção aí no look e Como eu tinha Falado Tá aí Eu tinha falado pra vocês Estão fazendo os ajustes Pra facilitar a instalação Da A captação, né, dos 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 itens E das coisas que estavam lá na Na torre de cristal Eu falei, pô, não é porque eles vão Lançar novos andares não, é pra facilitar Pro pessoal Pra conseguir Lançar Conquista Então provavelmente Conquista estaria Chegando Em breve E realmente tá aí Conquista chega Aos servidores Provavelmente chegará A todos os servidores Também Chega agora Aos de teste Nessa atualização E provavelmente No domingo De domingo pra segunda Chega em todos os servidores Então tá aí Os três primeiros colocados De cada Feudo Vão se classificar Pra conquista E aí E aí Vão sempre Brigar Pelos Primeiro Quarto lugar E você vai ser transferido Pra um Continente Coisa e tal E recebe Itens raros De comandantes Então a partir de agora Sim Depois de muito tempo A gente investindo Em equipamento Comandante Finalmente Finalmente Conquista Chega Pra gente Poder Utilizar Os efeitos Masmorra Elite Estendida Até o Andar 40 O pessoal Já tinha Mostrado Que a Masmorra Elite Tava Com Andar Até o Tinha Já tinha O 31 Já tinham mostrado O efeito O que tinha Na 31 Por Print Coisa e tal Se vocês Quiserem procurar Tem lá No 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 grupo Algumas pessoas Tinham postado Bem Infelizmente Eu não vou poder Mostrar aqui Porque eu Por estar sem celular Ainda não consegui Passar do andar 20 Do 21 Quer dizer Então não vai dar Pra mostrar O 31 Aqui pra vocês Diminuído Aí o Preço de diamante Das essências Sombra E o desconto Pra comprar 10x Foi removido Também Algumas melhorias Aí Outras Né Então Tá aí Essas são As melhorias E Bem Tudo que veio Nessa atualização Basicamente Eu Tratei Aqui no canal Em Vídeos anteriores No decorrer Dessa semana Eu falei Na Se eu não me engano Foi na sexta passada Ou foi no sábado Que eu falei Num vídeo Que eu falei Conquista Provavelmente Tá voltando Porque Não fazia sentido Eles terem Modificado Esses negócios Na torre de cristal E não ter A conquista Chegando Mostrei pra vocês Foi terça Se eu não me engano Foi no vídeo De terça Eu trouxe pra vocês Opa Tão me atacando Aqui Que maravilha Ah Antes de mais nada É só Comunicar Aqui Eu não Eu não Eu não Transmiti Eu não fiz A live Pra vocês Porque Vocês viram Os problemas Todos que deu Ontem No Nordeste Então Infelizmente Não deu Pra mostrar Pra vocês Tanto que Eu nem joguei A Eu nem joguei A A coisinha Lá Do A showdown Então Eu nem sei Como é que tá A showdown Semana E coisa e tal Então Peço desculpas Por isso Mas agora sim Vamos lá Ih Rapaz O cara já tá me atacando Faz tempo Aqui O cara já tá me atacando Faz tempo Aqui Vamos recuperar As tropas Então O cara já me atacou Pra caramba Aqui Vamos lá Vamos recuperar As tropas Então Hum Eu não tô Com todas as linhas Vou parar o muro Aqui Beleza Bem Eu ganhei Mais Mais Coisinhas De guerra Do que Perdi Então Isso Acaba sendo De certa forma Positivo Pra mim Eu não queria Evoluir isso Aqui agora Eu queria juntar Mais um pouco Mas Vou evoluir Eu queria juntar Mais um pouco Pra poder Evoluir Isso aqui Pro 50 Mas Tá Ok Isso Não é O negócio De hoje Vamos olhar Lá Então Qual é o andar Da Medéia E qual é o andar Do Delfos Porque Né A gente tinha mostrado Que o Sakabe Ela vem no 16 Se eu não me engano Não é isso Vamos lá Cadê Só Kabe 16 Mesmo E Cadê Ó O Delfos O O Delfos Aqui O Demônio Flamejante É no andar 12 E O da Medéia Da Medéia Aqui ó No andar 8 Andar 8 Medéia Avidente E Como eu já tinha mostrado No vídeo de terça-feira Né Pra vocês Tinha mostrado Aí Tinha mostrado Ops Entrou Lá Errado Tinha mostrado O Os Sprites Né Vou mostrar Mais uma vez Aqui Sprites Da Medéia E o efeito Da Skill Eu já tava Investindo Na Medéia Agora Mais um Motivo Ainda Pra eu Investir Cada vez Mais Nela Tá Aqui Só achei Meio bizarro Um escorpião Jogar teia De aranha Né Mas Tudo Bem Ó E ainda Diz aqui ó Quem foi o Criador Do Do Efeito Como eu disse Tinham As As Skins Que estavam sendo Trabalhadas Junto a Comunidade Então Tá aí ó Dallas 25 Do Merger 519 Foi o Cara Que criou Essa Skin Aí Então Bacana Tá aí ó Ela joga Dá o silêncio Joga a teia E a teia Dá dano Contínuo Maravilha Maravilha Também Vamos ver Cadê a Coco Coco Tá aqui Dos Dos que foram Montados Junto a Comunidade Estão Faltando Dois Ainda Tá faltando Yuan E A Candy Faltam Esses dois Ainda Dos que Estavam sendo Trabalhados Junto a Comunidade Vamos ver Quando é Que vão Lançar Essas Duas Spins Ó Os Acabe Aí ó Ah É quando Ela ativa O buffzão Dela Ela O Ataque Básico Fica dando Ricochete Bacana Pô A Coco Ficou bonitinha Agora né Finalmente A Coco Era mó Estranha Sei lá Eu não gostava Desse Coque Dela Eu achava Que podia Ter mantido Cabelo Preto Mas Tudo Bem Próximo Aqui É o Delphus 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 Cadê Você Delphus Tá Aqui Delphus Poder Delfônio Tá Aí ó Delphus Ele dá Dois hits Isso Caramba Nossa Vocês viram O último dano Que ele deu Caramba Que dano Gigantesco E por fim A Rekat Que é A Despertar 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 Aí ó Não É isso Aqui Despertar Da Rekat Tudo isso Tá no vídeo De terça-feira Tá gente Então Se quiserem Ver melhor Aí Tá aí Terça-feira Tem Essas Paralhinhas Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Obrigado Viram aí né Ela ativou um escudo de absorção ali Então Bacana Gostei Gostei mesmo E Bem Também tem Conquistia Conquistia tá aí ó Em breve Conquistia chega Próxima Guerra do Reino Daqui a Quatro Dias E duas Horas Eu vou esperar Acabar As Casas Mágicas E vou Partir pra Excalibur Um Pra gente Poder Né Finalmente Vou voltar Pra Excalibur Né E a gente Vai poder mostrar Pra vocês Também A Conquistia Então É isso Galera Fiquem de olho aí Que em breve Vai vir Mais novidade Aí pra vocês Em cima De Conquistia E Queria deixar Aqui também É Avisado Que Pô Eu tinha prometido Que o vídeo Da Da Gorgana Com skin Ia sair Hoje Mas Como Eu vou Passar o dia Fora e coisa e tal E não sei se vou Conseguir gravar um vídeo Pra vocês Amanhã Então Peço desculpas Mas eu vou deixar O vídeo Da skin Da Gorgana Pra amanhã Eu ainda nem ativei Tá gente Então assim Eu vou gravar E deixar programado Pra amanhã Sexta-feira Tá aqui ó Nem ativei Mas ela já está Completa Só pra deixar bem Claro pra vocês E já está Completa aqui ó Aí é zumbi Tá Então A gente faz um vídeo Especial Da Gorgana Amanhã Tá isso galera Vou partir nessa Valeu aí Abraços a todos Eu fui Tchau